Vem, vem brincar e rica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e rica e rica Rica, rica, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e terá Amigos, todo mundo junto nesse mundo de aventura Fundo e felícia As Aventuras de Lilica, a Koala Um trio de dois Lalalalalalilicacá Lalalalalalilicacá Precisamos nos preparar pra festa, Lilica Ixi, o contador do tempo O tempo está desafinado E agora? Boa ideia, Lilipete Vamos falar com a Joana Joana, Joana O vulcão, contador do tempo, está muito maluco Você viu? Eu vi sim, querida O que será que está acontecendo? Ele doceu muito desafinado Hum, ele parece apressado E ainda não está na hora da festa Muito estranho Muito estranho Vamos pedir ajuda para a mala? É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Deixa eu ver aqui Tcharam! Uau! Um zinho! Poder se divertir, isso é boa peça A gente fica mil, mal contém a pressa Só com dois, não estressa Lá com três, vai ter festa Canta, relaxa, ajuda nessa Só com dois? Lá com três? Onde? Vocês precisam descobrir Eu também não sei Me espera, Lilica Obrigada, Joana Tchauzinho! Oh, Zepp! Rip e Lica, Zepp! Vamos, Zepp! Vamos descobrir o que está acontecendo! Vamos rápido, Zepp! Olha, Lilica Será que essa é a nota perfeita? Um, dois E... Já! Ai! Ai, 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 ai Desculpa, pessoal É que a gente estava brincando E tentando descobrir Como afinal o mundo rip e Lica Para a festa, né? Nós vamos cantar, cantar, cantar Na festa, festa, na festa Peraí, vocês são uma dupla? Ah, já sei Uma dupla sertaneja Não, não, não Somos três, três, três Eu, ele, ele Oh, 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 oh Tá faltando o seu plácido, né? Não vai dar Lá com três vai ter festa Lembra, Lilica A Joana cantou Ah, é isso! A gente precisa completar o trio E achar o plácido Vai ter festa, pessoal Não se estresse Vamos lá! Vamos lá! Falta outra! Completar! Seu plácido! O vulcão estava tentando avisar Que seu plácido sumiu, né? Seu plácido! Acho que sim Ai, dona, cansei Já estamos procurando faz um tempão Eu também estou cansada Pronto, acabou, chega! Você ouviu? Uhum! Como você foi para isso, a pedra pirada? Fui em busca da nota perfeita Rolar, rolando Cai, rolei, cai, aqui fiquei Vamos salvar o senhor Vamos salvar o senhor e a festa! Pronto! Pode ir! Uaah! Ai! Ai! É, não vamos conseguir Foi mal, seu plácido Esquece festa! Esquece! Esquece tudo! Esquece! Tchê, lili! Tchê, lili! Esse som é bom, né, Lilica? É bom pra relaxar É, relaxar como a Joana falou Ohm! 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 Lilica! Lilica! Oi! Ohm! Oi? Ohm! Ohm! Seu plácido! Ohm! Continua! Ohm! 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 E com vocês O Trio de Três Tudo afinado Agora podemos curtir a festa Relaxar e brincar, né? Aham! Ohm! Ohm! Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Tudo tem um tempo certo pra acontecer De vez em quando é tão difícil esperar A gente quer que seja logo A gente quer que seja pra já E quanto mais a gente quer Mais demora pra chegar Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Tudo tem um tempo certo pra acontecer A festa boa tem horário e local Quem chega antes não encontra ninguém Quem chega depois pode se dar mal Quem chega no horário certo Curtir a festa legal Tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo O que é que é bom? Onto você Aham! Que é bom! Ishar Que é bom! Um Playstation